Música Em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio fica localizado o maior complexo de entretenimento do oeste baiano. Fazem parte dele o 4 estações avenida, 4 estações espaços e eventos. E mais recentemente o 4 estações Hall, uma casa de shows que tem espaço e sofisticação no mesmo lugar. Agora eu vou acompanhar vocês para conhecer esse maravilhoso projeto. O 4 estações Hall mede aproximadamente 7 mil metros quadrados, podendo acomodar até 10 mil pessoas. Olha o tamanho desse lugar! Música Esse é o Camarote. O espaço é tão grande que dá para usar esse lugar para fazer um grande evento. Música E aqui vai ficar a cabine do DJ. Música E o palco. Só ele mede 240 metros quadrados. Música E abaixo do palco vai ficar os camarinhas e a sala de imprensa, no qual você vai poder tirar foto com o seu artista preferido. Já pensou que legal? E olha essa escada, linda, não é? Toda revestida em granito, perfeita para uma noiva de 100, grande estilo. Música O 4 estações Hall é tudo coberto por telhas termoacústicas, que proporcionam isolamento térmico, deixando o ambiente fresquinho e isolamento acústico. O que melhora a qualidade do som. E o bar. Além de ser super chique, vai ficar de frente com o palco. Você não vai perder nada do show. Música No próximo vídeo vou mostrar para vocês qual vai ser o artista que vai inaugurar essa maravilhosa casa de shows, que é o 4 estações Hall. Música 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 Música